Leonardo Silva Revisorio 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 Eu e meu marido, nós somos os caçadores de bons exemplos. Um casal de Minas Gerais que definitivamente cansou de ouvir notícia ruim. Nós tínhamos vários questionamentos dentro da gente. Como a grande maioria de vocês também tem. Quem aqui nunca parou pra pensar qual é o verdadeiro sentido da vida? Tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Todo mundo, uma hora ou outra, pensou. Será que nós estamos aqui apenas pra comprar sapato, roupa, carro, casa? Namorar, casar, construir uma linda família, construir um lindo patrimônio, morrer e deixar uma herança pros nossos filhos? Só isso? Será que a gente tá aqui apenas pra olhar pra essa parte do corpo, umbigo e bolso? Ou será que a gente tá aqui pra subir um degrau e olhar com o coração? Viver em comum unidade? Fazer o bem? Ajudar o outro? Bom, esse era um questionamento? O outro era, o mundo tá acabando? É tanta notícia ruim que a gente vê que a sensação que a gente tem é essa. Que tá acabando. Tráfico, dependência química, crianças morrendo de fome, idosos sendo maltratados, terrorismo, corrupção, só isso, cara. Cadê as pessoas boas? Bom, diante desses questionamentos, esse casal sabia que precisava de fazer alguma coisa. Mas o que fazer e como fazer, a gente não sabia. Porque são questionamentos muito intensos dentro da gente. Não é? O saber o que fazer é mais complexo. Mas aí a gente viu esse cara que lascou com a nossa vida. Gandhi fala, seja a mudança que você quer ver no mundo. E essa frase te traz a responsabilidade. Porque é muito fácil a gente culpar o outro, né? A culpa é do governo, a culpa é da igreja, a culpa é da escola, é do fulano, do ciclano. A gente não precisa de fazer nada. Mas essa frase faz com que você deixe de ser telespectador e queira ser personagem da transformação. Bom, continuávamos sem saber o que fazer e como fazer. Aí nós decidimos tomar uma decisão. Nós vendemos tudo o que a gente tinha e embarcamos numa viagem em busca de pessoas que estão mudando o mundo. Pessoas que pararam de olhar pro próprio umbigo e que pensam no coletivo. A gente foi em busca de viver e conviver com as pessoas que tiraram o bumbum do sofá e botam a mão na massa pra ir em busca da solução e não dos problemas. Botamos uma data, 1º de janeiro de 2011. E estamos até hoje na estrada. Mas quem são esses bons exemplos que a gente encontra, né? Vocês devem estar perguntando. Porque bons exemplos são palavras fortes. Às vezes a gente chegava nas ruas e perguntava Quem é um bom exemplo pra você? Ixi, aqui vocês não vão encontrar isso não! Algumas pessoas falavam. Outras vezes, quem é um bom exemplo pra você? Aí outras pessoas falavam assim Hã? Que? Como assim? Engraçado como que as coisas estão invertidas, né? Se a gente perguntar quem é o traficante ou assaltante, todo mundo sabe. Mas um bom exemplo não. Outras vezes a gente perguntava Quem é um bom exemplo pra você? As pessoas. Pá! Madre Teresa. Gandhi. Mandela. Luther King. São Francisco de Assis. Cara, mas esses caras estão num nível muito alto. Eu nunca vou ser uma Madre Teresa. Meu marido nunca vai ser um Gandhi. Vamos abaixar o nível um pouquinho, né? Não são pessoas, não são seres que a gente encontra a todo momento. Agora, aqui na sala, por exemplo, levanta a mão pra mim. Tem algum professor? Tem algum estudante? Tem algum empresário? Yes! São essas pessoas que a gente procura. Pessoas comuns. Que não são santos. Que tem o seu trabalho, a sua família, as suas qualidades e os seus defeitos. Mas que mesmo assim querem mudar a sociedade onde vivem. Por exemplo, esse cara, o John Rocha. Um dia, ele era professor, ele quis se tornar educador. Ele criou a escola debaixo do pé de manga, a pedagogia da roda, a pedagogia do brinquedo, a pedagogia do sabão, 1.700 tecnologias sociais, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. E ele nos ensina que, para educar uma criança, é preciso de toda uma aldeia. O Rodrigo Bajo, um dia, ele estava fazendo o planejamento da vida dele. Como eu quero estar daqui 10 anos, mais rico ou mais feliz? Aí dormiu. E teve um sonho onde ele via, em comunidades pobres do Brasil, crianças tendo acesso à internet e à informática. Ele acordou e decidiu criar o Comitê de Democratização da Informática. E, até hoje, ele já impactou 1.600.000 jovens. Alcione e os amigos do bem decidiram levar caminhões de alimento, roupa e brinquedo para o sertão. Mas aí eles perceberam que era pouco. Eles precisavam fazer mais. Eles construíram casas de alvenaria, construíram escolas, construíram ginásio, levaram cursos profissionalizantes. Resumindo a história, eles já construíram quatro cidades do bem no sertão. Agora, o que vocês pensariam de um criminoso? Esse cara estava preso e, um dia, ele lembrou que o sonho da vida dele era ter piolho, para a mãe dele catar piolho e fazer um carinho na cabeça dele. E aí ele foi lembrando de tudo de ruim que as pessoas fizeram com ele. E tudo de ruim que ele fez com as pessoas. Só que ele entendeu que ele era muito inteligente. Só usava essa inteligência para o mal. Ele decidiu que, a partir daquele momento, ele ia usar a inteligência para o bem. Há 15 anos, o Clévis atende 125 crianças na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. Agora, qual é a pior dor que um ser humano pode ter na vida? Me respondam. Alguém? Perda de um filho? Agora, imagina sua filha ser estuprada, assassinada e enterrada debaixo, no quintal da sua casa. Essa deve ser a pior dor que um ser humano pode ter. Essa mãe tinha todas as razões do mundo para não fazer mais nada por ninguém. Ela tinha sido violentada da forma mais cruel. Mas ela entendeu que chorar e se revoltar não ia trazer a filha dela de volta. Então, ela decidiu transformar toda a dor dela em amor para montar o Movimento Maria Cláudia pela Paz. Bom, nesses cinco anos na estrada, nós conhecemos mais de 1.150 bons exemplos em nosso caminho. E a gente percebe que, se o Tião faz e nos ensina que para educar uma criança é preciso de toda uma aldeia, se o Rodrigo deixou de querer ser mais rico para ser mais feliz, se o Clévis está usando toda a inteligência dele que ele tinha para o mal para impactar a vida das crianças, se a Ocione nos prova que é possível construir cidades, e se a Cristina transforma toda a dor dela em amor, cara, e eu? E vocês? E nós? A gente fala, o que nós estamos fazendo para mudar o mundo? Conhecendo tantas histórias e sabendo que são humanos, não são santos e que é possível cada um de nós mudar o mundo, responde a nossa segunda pergunta. Que o mundo não está acabando com tanta notícia ruim. Tem muita gente boa fazendo coisas incríveis por aí. Só não são divulgadas. Então, gente, eu peço. Não tô pedindo pra Deus. Tô pedindo pra cada um de vocês que estão nos assistindo hoje. Vamos falar mais das boas ações. Vamos divulgar mais esses bons exemplos. É possível a gente mudar o mundo falando de coisa boa? Sim. Não é aquela velha história que uma mão da outra não precisa de ficar sabendo. O que uma mão da outra não tem que querer nada em troca. Mas ficar sabendo precisa. A gente precisa de divulgar esses bons exemplos pros nossos jovens se inspirarem e também mudarem o mundo ao seu redor. Porque sensibilizados com os problemas do mundo, todo mundo é. A gente precisa de divulgar quem está se mobilizando e indo em busca das soluções. Bom, respondeu a segunda pergunta, mas a primeira pergunta ainda estava dentro da gente. Qual o sentido na vida? E aí a gente estava na Amazônia, um lugar lindo, visualizem. Floresta Amazônica, rio, tucuxis pulando, sol nascendo. E eu fui pra beira do rio fotografar. Estou lá fotografando e de repente eu sinto algo do meu lado, eu olho. É um garoto de uns 14 anos. De bermudinha, sem camisa, com uma toalhinha no ombro, um sabonete na mão, tipo, boa, que eu quero tomar banho. Aí eu olhei pra ele e eu, opa, bom. Continuei fotografando. Nem dei bola pra ele. Aí ele decidiu puxar a conversa. Ele apontou pra barraca onde a gente mora. Vocês moram ali? Eu, moramos. Aí ele fez a pergunta cruel. O que vocês fazem? Eu, ah. Os nossos amigos não entendiam o nosso trabalho. A nossa família não entendia. Ninguém que a gente contava entendia. No fundo, no fundo, nem nós entendíamos o nosso trabalho. Pensei, esse garoto não vai entender também, vou resumir pra ele. Nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, vendemos tudo que a gente tinha e embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. Aí a gente distribui essas informações gratuitamente pra outras pessoas se inspirarem e também mudarem o mundo ao seu redor. Ponto. Ele não ia entender mesmo, né? Santa ignorância. Esse garoto olhou dentro do meu olho e falou assim. Se informação é o bem mais precioso que o ser humano tem, e se vocês distribuem essa informação do bem gratuitamente, então vocês distribuem tesouros. Eu nunca imaginei que alguém pudesse resumir a nossa história desse jeito. Aí eu comecei de Zabei, abracei ele, ele me tirou, continuou olhando firmemente nos meus olhos e disse assim. Eu não conheço ninguém tão rico como vocês. Eu tinha acabado de falar pra aquele garoto que a gente tinha vendido tudo e fazia um trabalho voluntário e ele não conhecia ninguém tão rico como nós. A gente traz essa história diariamente com a gente. Porque a gente avalia todos os dias qual é a riqueza que vale a pena na vida, gente. É só coisas. Quais são os tesouros que cada um de nós estamos distribuindo diariamente com o nosso trabalho, a nossa vida e com o nosso presente? Bom, lá na Amazônia foi respondida a nossa primeira pergunta. O verdadeiro sentido da vida é fazer sentido em outras vidas. Não é só passar pela vida do outro, é passar e deixar uma marca e que essa marca seja positiva sempre. Bom, identificando o que que era o nosso trabalho, aí nós criamos alguns objetivos pra ele. Teve uma certa vez que a gente recebeu um e-mail que o assunto era obrigado por salvar a minha vida. Eu achei que era vírus, mas abri. Aí era um garoto que tinha tentado suicídio três vezes e que naquele final de semana ele decidiu que ia morrer de todo jeito. Mas ele ficou sabendo da nossa história e começou a pesquisar todas as histórias que a gente conta no nosso site. E aí ele decidiu, na segunda-feira, em não se matar mais. Era um e-mail longo, bonito e no final ele colocou assim Um dia eu vou encontrá-los e agradecê-los. Obrigado por salvar a minha vida. Porque vocês me devolveram a esperança no ser humano. Eu olhei pro Dudu e falei assim Cara, o que que a gente fez? Nada! Realmente as pessoas precisam saber quem é o traficante, o assassino, o corrupto, mas elas precisam de saber quem são os bons exemplos que estão ali do lado. Então, mudar o olhar das pessoas. Fazer com que elas olhem o lado luminoso do ser humano se tornou o primeiro objetivo. O segundo é porque muita gente fala assim Ai, queria tanto fazer alguma coisa, não sei o quê. Bom, contando essas histórias dos bons exemplos, a gente quer inspirar as pessoas. Tira o bumbum do sofá e bota a mão na massa, gente. Todo mundo pode mudar o mundo. O terceiro, nós estávamos conversando com um dos médicos sem fronteiras e ele nos disse assim Missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Gente, cara, é isso. Conectar as pessoas. Quem não pode fazer, pode ajudar financeiramente quem está fazendo. E o quarto, a gente estava saindo de um projeto sensacional na Bahia. E aí, quando a gente estava saindo, uma das fundadoras começou a chorar e pá, bateu a mão na porta. Aí eu, o que foi? O que aconteceu? Aí ela virou e falou assim, eu estou aqui hoje para fechar o projeto. Porque eu brigo com o traficante para a criança estar aqui. Eu brigo com a minha família para eu estar aqui. Eu cansei. Aí eu abro a porta a um casal falando que no mundo inteiro tem pessoas igual a mim. Eu não posso deixar vocês passarem dessa porta sem antes prometer para vocês. podem voltar quando vocês quiserem, que eu vou continuar aqui. Que legal, cara. O que a gente fez? Nada. Nós simplesmente motivamos aquela mulher. Valorizamos o trabalho dela. Se vocês não podem pegar e fazer, ou ajudar financeiramente, ou emanar energia positiva, gente, valorizar e motivar todo mundo pode. Esses se tornaram os nossos quatro objetivos com o nosso trabalho. E nós criamos algumas ferramentas, uma grande mobilização, para a gente poder valorizar esses bons exemplos que a gente tem no mundo. Nós escrevemos um livro, a cada livro vendido, um livro é doado, e fizemos um aplicativo com o objetivo de se tornar uma rede social do bem, onde todas as pessoas podem ir buscar soluções. Porque problema já tem muita gente falando. Mas eu tenho uma outra ferramenta, que é a mais poderosa de todas, que eu quero pedir para vocês agora. Eu queria pedir para todo mundo para levantar. E aí agora eu quero, com toda a força que vocês têm dentro do coração de vocês, que vocês gritem, eu sou. Pode levantar a mão, bater a mão no peito, pular, o importante é gritar bem forte. No três. Três, dois, um. Eu sou! Nós falamos que para se tornar caçador de bom exemplo, nós precisamos de duas ações. A primeira é tirar o bumbum da cadeira. Todos vocês já tiraram. E a segunda é gritar, eu sou a mudança que eu quero ver no mundo. Vocês também fizeram isso e acabaram de se comprometer conosco que vamos juntos divulgar o bem. Vamos ser todos caçadores de bons exemplos. Eu agora posso morrer, meu marido pode morrer, porque com certeza ficaram milhares de caçadores de bons exemplos por aí. Ninguém de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, por favor, vamos falar mais sobre as boas notícias por aí. Obrigada. 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 Obrigada.